Fala galera, beleza? Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, cara, vai ser uma parada um pouco diferente. A gente gastou 600 gemas, exatamente. Não foi na minha conta, porque eu já peguei o Iki Divino duas vezes, pra vocês terem uma noção nas minhas duas contas que eu tinha. Mas a gente gastou na conta dos inscritos. E, cara, acabou que veio tanto S. Veio tanto Cavaleiro que eu falei, gente, vou postar. Vou postar lá no canal principal. Lembrando que esse vídeo é que sai mais ou menos 10 horas da manhã, né? E a live começa lá pra 1 hora da tarde. Então, se você quiser acompanhar hoje, é o primeiro linkzinho da descrição. É o meu canal aí, a gente tá quase batendo os 20 mil inscritos lá. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal principal também, porque tem vídeos todos os dias. Espero que vocês curtam e bora. Ó, ele tem... Ó, tem um Camus, dois Afrodite, tem outro Aiolus. Se ele pegar mais um Aiolus, ele já consegue botar esses aqui no nível 3. Tem o Showson a 80. Vamos lá, vamos pegar um personagem pro menor. Vamos lá. Vai no Pegasus. Mas aonde no Pegasus, meu nobre? Flecha do Sagitário? Já é. Flecha do Sagitário. Tranquilinho, então. Pam, pam. Aqui, ó. Flechinha do Sagitário. Vocês estão ligados que dá pra pegar aqui na flechinha dele. Olha lá, ó. Dá pra botar em cima ali, ó. Ah, não. Ai, pera, pera, pera. Aí, olha lá. Vamos lá. Ó. Ah, não, não acredito. Primeiro wiki, assim, primeiras dez gemas. Ah, não, mané, não acredito. Ó. Olha, que susto, mané. Caraca, cara. Ai, caraca, cara. Tá, Meg, tá, Meg. Veio ver um sorrentinho. Só pra dar uma consagrada, né? Vou até botar um anúncio. Pra gente fazer aquela consagração, ó. Botei um anúncio aí, ó. Só pra gente dar aquela consagração, já é. Vocês que estão curtindo a live aí, gente, puderem deixar aquele like aí pra dar aquela força. Não vou obrigar ninguém. Só se vocês estiverem realmente curtindo, já é. Antes de ficar digitando aí, ó, mandando constelação, deixa aquele likezinho bolado. Se não tá inscrito aí, a gente faz live todo dia aqui. Eu tô fazendo esse quarto aqui com meu tio pra gente pra gente melhorar as lives, entendeu? Então, pô, sacou merda. Língua do sapo. Linguinha do sapo, já é, então. Linguinha do... Ó, estrela mágica terrana, já é, então. Vamos lá. Vem. Olha, olha. Propaganda na hora que... Relaxa, cara. Que esse menor... Estão no peito do dragão, né? Olha lá. Vamos lá, vamos lá aqui, ó. Vem. Vem, bebê. Ai, meu nome. Abre isso. No cetro, mas bem centralizado. Gente, pode mandar a constelação que vocês quiserem aí. Pode... Ah, não, né? A gente não. Pode mandar aí, gente. Não fica com vergonha de comentar no chat. Não sei nem se isso existe, tá ligado? Mas pode mandar. No cetro, mas bem centralizado. Já é, então. Vamos lá. No cetro. Bem centralizado. Então seria mais ou menos aqui, ó. Vamos lá. Dezão. Lá. Ó, 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 ó. Fome. Tá mech, tá mech. Na boquinha do Radamantes. Então, na boquinha da Estrela da Ferocidade. Ah, é aqui, ó. Vem no dentinho. Vem no dentinho. Vem no dentinho aqui, ó. Vem. Vem, vem, vem. Qualquer coisa que ele pegar aqui tá bom, né? Ele tem quase... Os personagens diferentes, né? Ele pegou mais repetido. Então... Qualquer S diferente... Uma saurizinha ficaria maneiro também. Querido, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você viu que a gente gastou 140 lá na do round. E na última. Na invocação de número 140. A gente pegou. Então, calma. Corrente do Andrômeda. Já é. Fica tranquilo, meu nobre. Fica tranquilo aí, ó. Andrômeda. Fica tranquilo que... Calma, calma. Vamos lá. Esse Ike vem hoje. Esse Ike vem hoje, cara. Pode ficar tranquilinho que esse Ike vem hoje. Ó. Ó, já pegou o Isaac. Se vier o Ike, você já tem o Isaac aí. Eu não sei se você já tinha ele upado, mas se vier o Ike, você já tem o Isaac, entendeu? No peito da Andrômeda. Não, constelação repetida. No olho da Borboleta. No olho? Ah, é, né? A Borboleta tem olho mesmo. Deixa eu ver aqui, então. Ó, estrela. No olhinho da Borboleta. Olhinho não, mó olhão, filho. Olha lá. O olho da Borboleta é o tamanho da cabeça dela. Caraca, mano. Vamos lá, então. Na orelhinha que não existe dela é consagrada. Vamos ver no olho. Porque quando o S vem aqui no final, demora um pouquinho pra aparecer, entendeu? Mas dessa vez veio fome. Ó, vem o Ike. É um sinal. É um sinal. É um sinal. Vou até botar um anúncio aqui porque é um sinal, meu nobre. Vocês estão ligados aí que é um sinal. Pode ficar tranquilo. Asa, asa esquerda do Arachique. Vamos lá, asa esquerda do Arachique. Asa esquerda do Arachique. Arachique, Arachique de Chaka. Asa esquerda, já, então. Vamos lá. Vamos lá. Ó, é o Ike. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Vem. Vem, neném. Acabou. Acabou. Tá lá. Tá lá. Ó, ó. Ó, ó. Ó, no último, ó. Ó, Iai, Iori, a mané. Tá, tá. Pelo menos veio um que ele não tinha ainda. Ok. Ok, calma, calma. Já. Calma. Ele já pegou um a Iorazinho. Deixa eu ver se ele tinha o Chaka aqui. Deixa eu ver. Será que ele... Cadê? Ó, ele tem o Camus. O Pado. E agora tem o Ioria. Já pode fazer a Compizinha de Gelo. Menos mal. Já tem uma Comp na mão. Tranquilo. Tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Dá pra parar de jogar anúncio? Você tá jogando e aparece no meio da Invocação. É agora que eu coloco mais um. Chifre de Ares. Tranquilo, tranquilo. Chifre de Ares. Vamos lá. Chifre de Ares. 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 Unicórnio. Acho que fica mais pra cima, né? Sextante. Libra, cobra. Cara, vocês já devem ter visto, mas eu não... Capricórnio. Capricórnio é igual unicórnio. Caraca, cara. Onde é que tá unicórnio, mano? Aqui, ó. Aqui, ó. Bem... Aqui. Lá. Cara, que Invocação Fome, cara. Vamos lá, meu nobre. Zikzão. Zikzão. Já pegamos o quê? Seis Ik Divino? Desde que o banner dele chegou. E nada pra cá. Cara, aqui, meu nobre. Vamos lá. Cabeça do Pegasus. Cadê o Pegasus? Vamos lá, meu nobre. Aqui, ó. Bem no crânio do... Dá pra ir? Ia no nada, hein? Sei lá, hein? Vamos lá. Bora, meu nobre. Vem, 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 vem. É agora, é agora. É a... Pume! Caraca, Maria! Meu Deus, cara. Se ele não pegar por Invocação, ele pega por Fragmento. Caraca, cara, mal, cara. Ai, meu Deus, cara. Entre Câncer e Leão. Foi onde eu consegui o Ik. Entre Câncer e Leão. Eu consegui na própria constelação dele, tá ligado? Vamos tentar na constelação dele? Eu joguei na constelação do Ik mesmo, a Fênix, né? E peguei. Duas vezes. Deixa eu ver. Ó, a Fênix. Ela vai tá vermelha? Ela tava... Ah, não. Bugou, desbugou. Porque ela não tava aparecendo, entendeu? Eu fui lá, cliquei e foi. Vem. Olha, cara. Caraca, cara. Eu tô ficando triste pelo cara. Mas relaxa, gente. Hippie, gemas, nada. Calma, ó. Não vem com match essa, não. O round, ele pegou na última das 140... Moleque, foi na última das 140. Ó, mais outro Ik. Mais outro Ik seguido de um A no final, cara. É uma... Calma, gente. Parabéns aí, Luiz. Muitos anos de vida, meu nobre. Hades 1030. Pô, foi bem específico, hein? Hades 1030. Cadê? 1030. Aí. Meu nobre! Caraca, cara. Eu tô ficando triste, cara. Por ele. Kirito, vai pegar a compensação e vai torrar também? Como é que vai ser essa parada aí? Vai falando logo aí pra gente já ter uma... Aí, round. Se você ver aí, cara. O cara falando. Ou algum moderador ver aí o Kirito. Porque tá passando muito rápido, tá ligado? Eu fiquei com medo. Cara, veio na última da última. Minhas gemas morreram. E aí, Kirito? Vai gastar tudo? Até da compensação lá depois? Deixa eu pegar aqui, ó. Já gastou mais de... Deixa eu ver. Gastando mais de 10, a gente fecha as 200 ali e pega a compensação também. Dente da baleia. Dente da baleia? Caraca, cara. What? Caraca, a baleia tem dente mesmo? Como assim? É bem aqui, ó. Pega e gasta? Já é, meu nobre. Ó, ó. Caraca, cara. Bora, meu nobre. Caraca, mano. Deixa eu ver quantos frags que ele tá aqui atualmente. Fragmentos... É 120, né? 120. Caraca, ele tá com menos de 60, então. Caraca, ele tá com muito pouco frag, cara. Tá lá em... Nossa, ele tá com 50. Tá, tá mais da metade já. Ele disse que pode gastar. Tô ligado, tô ligado. Já tá com... Não, mais da metade não. Tá chegando na metade. Ok. Só vai faltar mais 190 pra ele... Relaxa, relaxa. Na pata do leão. Vai no chifre do touro do xion. Asa do cisne. A gente pegou lá o... No meu... O meu primeiro... É aí, que divino. Veio com quatro gemas... No... Na fênix. Aí o segundo veio lá na asa do cisne, tá ligado? Eu não lembro se foi na de baixo ou na de cima. Alguém lembra? Mas veio na asa do cisne realmente, cara. Eu acho que foi aqui, cara. Veio na asinha do cisne. É, mas... Na asa esquerda do Gro. Gente, agora... Ó, parabéns. A Milton... A Milton, cara. Ó, ó. É as últimas dez, gente. Manda uma costelação que vocês nunca virem. Que vocês nunca viram ninguém gastar num lugar que vocês nunca viram ninguém gastar. Tá ligado? Num lugar que vocês nunca viram gastar, entendeu? Tipo assim... Na aguinha... Na aguinha aqui do... Do golfinho. Tá ligado? Tem que ser num lugar... Nobre. Entre leão e câncer. Ah, não. Aí o menor consagrou. Entre leão e câncer. Consagrou com doisão. Muito obrigado. E é... É a última. É aqui, então. É aqui. Entre os dois. Vem, 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 vem. Ó! Ó! Caraca, mané! Meu nobre! Caraca! Eu falei... Ah, não. Não acredito que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no round. Na última gema vai vir o Icky. Caraca, mané! Pensa num cara que assustou agora. Caraca, mané! Meu nobre! Vamos ver quantos que a gente gastou no total aqui. 250 gemas, cara. Cara, a gente vai passar de mil gemas hoje. Tranquilo, cara. Tran... Deixa eu ver uma parada aqui. Não pegou nenhuma skin ainda. Tá ligado? Então... Meu nobre! Ele falou pra gente gastar 200, né? 200. Então vai ser 200 certinha. Vai pegar a compensação e vai guardar. Tranquilinho pro gato, né? Caraca, mané! O menor é burguês. É o que? É free to play. Como é que é essa consagração aqui? Tá juntando... O menor deve tá juntando... Olha lá! Zeradinho, filho. Olha lá! Deve tá juntando há 600 anos. Ah, gente... A gente vai começar a ver a conta da galera pra ver se é burguês, se não é, ó. Conta. O cara é free to play. O cara não botou um cupom. Vai falar... Ser free to play não é desculpa pra não ter gema. Não mete essa. O cara tem 410 gemas free. Esse eu respeito. Nem sabia que o lobo tinha orelha. What? Vamos lá, então. A orelhinha dele. Nada. Caraca, meus nobres. Vamos, cara. Tem que vir um SPC menor, cara. Tem que vir um SPC menor, cara. Vamos! Bora, meu bruxo. Na raba da Fênix. Tá consagrada. Vamos lá, então. Na Fênix. Fênix, Fênix, Fênix. Aqui, ó. Fênix. E... Cara, eu peguei o meu Ick desse jeito. Tava bugado, entendeu? Então vamos lá. Fazer igual eu fiz, cara. No centro aqui. Tá vendo que essa linha aqui fica alinhada com essa e essa com essa? Então, é essa consagração. Ah lá! Eu falei! Eu nem sei se o nick dele é esse, né? Eu não percebi qual era o nick dele, cara. Meu Deus. Tomara que seja ele. É, não. Não é ele, não. Aqui, ó. O nick não tava ver... O nick não tava vermelho. Ai, mas deu certo, hein? O papo show deu certo, cara. Vamos tacar dezão ali só pra ver? Só pra ver um negócio? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Mais dezão só pra ver um negócio. É... Não, não, não. Aioria. Aioria. Tá. Acho que ele não tinha, né? Fome, fome. Pata do câncer. No caso, pata do caranguejo, né? Vamos lá, então. Pata do caranguejo. Nem sei se aquilo ali é um caranguejo. Deixa eu ver. Câncer. Baleia. Peixe. Aqui, ó. Peixes. Ares. Touro. Perseu. Gêmeo. Câncer, ó. Patinha dele, então. Patinha. Aqui, ó. Patinha dele. Atire em dragão que o Doku pula na frente. O Androma e o Kiwi que pula na frente. Já é, já é. Vamos lá, então. No Cris, cara. Caraca, meu nego é mongol, cara. Olha onde os caras tão pedindo pra eu tacar, cara. Olha, olha, olha a doença, cara. Os caras tão pedindo pra eu tacar bem aqui, ó. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. Ah, ah. Nada disso. Caraca, cara. Deixa eu ver quantas que já foram. Que ele falou pra gente gastar 200, né? Trava não, meu nobre. Deixa eu ver quantas foram já. No caso, foram... Já foram 140. Caraca, manê. Como assim, filho? Meu Deus. Falta só mais 60, então. Vamos mais 60. Eu acho que ele já gastou algumas antes, né? Agora eu entendi. Ou ele pediu pra gastar 200. Acho que era pra fechar as 200 invocações, né? Acho que é isso. Barbixa do Capricórnio. Capricórnio. Ares. Aqui, ó. Capricórnio. Ah, entendi. Vamos lá, vamos lá. Caraca, manê. Ó. Ah não, duelo galáctico, cara. Caraca. Nossa, olha o quanto é esse. Caraca. Que isso? Ele já pegou o gema de corvo. Então, se ele pegar o Icky, já tá com o personagem pronto aí. Nas sete horas. Nas sete horas do relógio. Ó, foi bem específico. Gostei. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certo? Então, peraí. Começou da onde mesmo? Um, dois. Aí, doze. Então, é. Um, dois. Não. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No Libra, então, né? Estão no Libra aqui do relógio. Vamos lá. Meu nobre! Agora eu tô entendendo porque o cara tinha 410 gemas. O cara junta, junta, junta. Quando vai gastar, não pega nada, pô. Pegou uma hora só. Aí é fome, meu nobre. Mas calma, vai vir um Icky. Vocês viram que do round veio na última, cara. Na última das últimas. Deixa eu ver. A gente já gastou 160. Falta 40, então, né? Falta 40. Deixa eu ver aqui. A gente vai ficar com 250, então. Tranquilo. Barriga do Capricórnio. Capricórnio? Barriga? Caraca, mas é barriguinha do Capricórnio. Nem sabe. Pé aqui embaixo. Caraca, é mesmo, né? Ele tem uma barriguinha aqui, ó. Um, a dezão. Ó! Nome vermelho? Eu não sei. Não sei se diferenciar isso aqui de azul, vermelho, branco, roxo. Não sei. Vê alguma coisa. Ó! Ó! Caraca! Ó, que isso? Que isso, meu nobre? Que isso, meu nobre? Caraca, filho! Achamos uma constelação perfeita, meu bruxo. Puxa lá! 3S, meu parceiro! Caraca, mané! Milo, Aioria e Grande Mestre. Barriguinha do Capricórnio. Deixa eu ver aqui. Se ele já tinha... Caraca, mané! Ele... Ele já tinha o GM e já tinha o Aioria. E ele não tinha o Milo. Então, ok. Vamos ali de novo. Vamos ali de novo. Meu nobre! Barriguinha do Capricórnio consagrou, filho. Nunca... Cara, nunca peguei 3S, não, mané. Na moral... Eu já vi os outros pegando, mas... Eu? Nunca? Caraca, mané! Meu Deus, valeu minha conta. É, meu nobre! Pelo menos... Pelo menos vai dar pra upar a skill. Então, menos mal. Caraca, peraí. Deixa eu só ver uma parada aqui. A gente... A gente gastou... 180. Falta 20, hein? Falta 19, na realidade, né? Fechar as... Fechar certinho. Então, vamos uma última aqui na barriguinha do Capricórnio. Só pra dar aquela consagrada. Ó, caraca, 3S, mané. A gente gasta 10 e 9 de 1 em 1. Gasta mais 9 de 1 em 1 aqui. Aí, tranquilinho. Caraca, mané. Na pata do perninha. Já é, já é. Patinha do perninha. Agora a gente vai de 1 em 1 pra fechar as 200 certinha. Ou a gente pode jogar 10 aqui direto, né? Uma mais, uma menos. Acho que não vai fazer tanta diferença assim. Então, um 10zão. Últimas 10, acabou. É, meu nome. Ficou com quantos frags? Ficou com 44. Os pontinhos aqui. Dormi pouco. Então, a gente gastou mais ou menos 100 gemas aqui na conta dele, né? Gastou 100 gemas. Caraca, mané. Deixa eu pegar aqui a recompensa. A gente não vai gastar essa recompensa pra fechar as 200 certinha que ele pediu, né? Olha lá, ó. Fechou as 200 certinha. E agora ele ficou com quantas? Torra tudo até vir essa galera. Torra tudo até vir essa galinha. Ah, não, mané. Ah, não, mané. Ah, não, mané. Eu não tô... Torra... Não. Não. Vou até botar um anúncio. E tome-lhe anúncio. Torra tudo até... Não. Vomitou tudo, meu parceiro. Até não aguentar mais, cara. Vem. Vem, meu nobre. Não quero nem saber. Menor falou que quer a galinha. Se não vir pegando ele, ele quer por freg. Então, ó. Vem. Vem. Vou até botar mais um anúncio. Vem, meu nobre. Manda a constelação. Manda tudo. Acabou. Só vem. É agora. Vou até consagrar uma aqui no nada, ó. Só pela festa. Deixa eu ver se vem. Zenith. Ó, já veio até uma consagração. Ah, não, mané. Obteve. Chunebulosa. Já veio mais um. Tamek. Tamek. Nada demais. Nada demais. Tranquilinho. Já pensou se ele escreveu ali? Lau, era caô. Não gasta. E eu vi que podia gastar. Calma aí. Eu não... Ele falou que queria muito, né, cara? Eu acho que... Acho que é isso. Qualquer coisa, eu lá botar no anúncio. Vamos lá, gente. Mais 260, então, pra gente torrar. Aí, Alan. É pra deixar no zero. Pegar as compensações todas. No zerinho, meu nobre. Aí, a gente vai pegar pro freg, se não vier ele. Você tá ligado, né? Tá ligado que vai vir... Se não vier de um jeito, vai vir por outro. Então, vamos lá. Pata do escorpião. Já é. Ah, não, mané. Ananina fucking não, cara. Ananina fucking não. Vem. Vem. Discord tá fechado aqui já. Tranquilidade. Calma, calma, calma. Fome. Isso. Vem. Ó. Tá mech, tá mech. Cotovelo da Atena. Já é. Vamos no cotovelo dela, então. Coto... Cotovelo. Bem aqui, então. Bem no cotovelinho. Bem no cotovelinho da Atena. E o menor tá me ligando no WhatsApp, cara. Tá na AIDS. Ó. Pegamos. Pegamos. Mais um Icky. Pegamos. Ó lá. Pegamos, meu nobre. Pegamos, meu bruxo. Eu falei, pô. Mas agora eu fiquei triste que eu queria gastar tudo. Caraca, pegamos, meu nobre. Mais um Icky pra consagrar, cara. Gatinho tá salvo ainda, meu nobre. Ó lá. Fala comigo. Ó lá. Mais um Icky, meu nobre. Mais um Icky, cara. Caraca, mas pegamos. Eu queria gastar tudo, mas... Já que veio agora, né? Pelo menos pegamos. Pelo menos pegamos pro cara. GG, GG, GG. Passar tudo, vai. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri